Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Passeando pela Shopee me deparei com esta caixinha de 12 cores de lápis de madeira preta da marca CIS. Eu deixo na descrição o link para quem tiver interesse, eu paguei na ocasião menos de 10 reais. No mercado nacional até o momento eu só conhecia uma marca que tinha esta proposta de lápis de cor com madeira escura. Então pra mim é uma novidade, estes são de linha escolar e vem com um rosa, um vermelho, um amarelo, um laranja, dois verdes, um roxo, dois azuis, um salmão, um marrom e um preto. O corpo do lápis é sextavado e eu gosto muito porque diferente de um lápis redondo, este formato evita quedas. Não há a identificação da cor no corpo do lápis, apenas uma gravação com o nome da marca e o modelo. Pra mim isso não é um problema porque eu acho que numa caixa de 12 cores que é mais fácil identificar a cor com um nome padrão como um vermelho, um verde claro, um verde escuro. Não ter a identificação da cor não é um grande contratempo. A embalagem de papelão pra mim é o ponto alto deste kit. Eu amei, achei muito funcional a caixa ser fechada com uma aba que quando levantada possibilita o fácil acesso a todos os lápis. Eu já quero que todas as marcas façam igual. Parabéns pra pessoa que desenhou, a CIS acertou muito. Na caixa diz que a madeira é de alta qualidade e eu confirmo, pois apontei todas as cores com facilidade e sem nenhuma quebra ou rachadura da madeira. Eu gostei da paleta de cores, principalmente por ter um marrom claro e por vir dois tons distintos de azul. Pra construir uma opinião mais robusta, eu fiz uma amostra de cores, alguns testes e iniciei um colorido em dois tipos de papel diferente. A minha opinião não é uma verdade absoluta e se você discordar não há problema algum, desde que você faça isso com respeito e educação. O lápis tem uma mina rígida e o pigmento é bem fraco. As cores mesclam e constroem novas cores, mas com dificuldade. Apesar do pigmento ser fraco, no papel preto ficou bem bonito. Em contato com a água não reagiu, o que confirma que ele é permanente. Eu colori a mesma ilustração em um livro nacional que tem um papel com textura e em um livro importado, onde o papel é bem liso. Colorir com ele não foi difícil, mesmo com a mina mais rígida, mas eu tive dificuldade na transição das cores, mescla e sombreamento. A sobreposição de camadas é quase uma batalha, mas é possível de ser feita. E mesmo usando prancheta, a rigidez da mina acaba marcando a folha, criando por muitas vezes um relevo no verso. No papel texturizado, ele apresentou o melhor resultado e as cores ficaram um pouco mais vibrantes. Por ser um lápis com mina rígida e pouco pigmento, eu não recomendaria para uso infantil. Quem tem alguma intimidade com pintura com lápis de cor, pode sim fazer um uso mais eficiente. Mas uma criança provavelmente vai ter dificuldade, vai ficar frustrada, porque não vai conseguir cores vivas e nem a maciez esperada como outros materiais infantis. Estas são as minhas considerações. Eu fico feliz em ter a oportunidade de apresentar mais este lápis de cor para vocês. Aqui no canal já tem uma playlist chamada Lápis de Cor com muitos vídeos sobre o assunto. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam este kit, se gostaram do conteúdo, se compartilham da mesma opinião que eu. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.